Olá, boa tarde! Veja hoje no TJ Regional. Profissionais da área da saúde em Tucuruí realizam um ato público após TRF derrubar-liminar. Cinco pessoas morreram em acidente de avião em Itaituba. Casal de agricultores produzem café de açaí em Parauapebas. Esses são os destaques de hoje do TJ Regional, edição da tarde, que já está no ar. Profissionais da área da saúde realizaram em Tucuruí um ato público após o Tribunal Regional Federal derrubar-liminar que impedia enfermeiros de requisitar exames. Acompanhe os detalhes na reportagem de Rosa Macedo. Com cartazes e faixa, acadêmicos e profissionais da saúde realizaram um ato na manhã desta sexta-feira na Praça do Rótare, em Tucuruí, para comemorar a conquista após o Tribunal Regional Federal derrubar uma liminar que impedia a requisição de exames por enfermeiros e também pela valorização da categoria. Consulta de enfermagem, diagnóstico e prescrição de medicamentos em protocolos são competências dos enfermeiros, estabelecidas pela Lei 7.498, de 1986. A enfermagem, a conjuntura, nós estamos a um período de mobilização a nível nacional, não só aqui em Tucuruí, na verdade de toda a categoria, sendo enfermeiro superior, técnico de enfermagem, auxiliar, enfermeiro obstetriz. E o foco principal é buscar a valorização do profissional de enfermagem. Nós estamos, na verdade, há anos, não é uma luta atual, nós estamos há anos, há mais de 30 anos, desde quando a profissão de enfermagem foi reconhecida no Brasil, nós estamos lutando e enfrentando diversas tentativas de retroceder a atuação do profissional de enfermagem no Brasil. Mais recentemente, nós tivemos uma liminar do Conselho Federal de Medicina que tentou restringir a atuação de enfermagem no que trata a solicitação de exames, o que é um verdadeiro assassinato à nossa saúde pública, e a enfermagem não pode se calar. Com os enfermeiros impedidos de requisitar exames de rotina, os atendimentos aos pacientes do SUS, Sistema Único de Saúde, ficariam ainda mais prejudicados, assim como enfatizou a acadêmica Brenda Ramos. A gente sabe que o enfermeiro também é um profissional de linha de frente, que junto com a equipe multiprofissional, ele é essencial. E a prescrição do enfermeiro, ela é tão importante, principalmente solicitação de exames, porque, por exemplo, no pré-natal, quando a gente inicia o pré-natal da mulher, ela passa com a gente a consulta de enfermagem, a gente vai prescrever os exames de primeiro trimestre para ela. São uma série de exames. Então, quando ele proíbe isso, por exemplo, ele vai impedir que a gente faça a nossa consulta de enfermagem. E a nossa consulta de enfermagem no pré-natal, ela é importante com esses exames também. O que vai acontecer? Se ele proíbe essa prescrição de exames, todas as mulheres gestantes vão ter que começar, por exemplo, o pré-natal com o médico. E a gente sabe que a demanda do médico já é grande. Então, isso, além de privar a atuação do enfermeiro, essa proibição da prescrição de exames, também vai dificultar para o próprio usuário de saúde, que ele vai procurar a unidade básica de saúde e ele não vai poder iniciar o pré-natal ou ele não vai poder fazer essas consultas junto com o enfermeiro. A liminar está suspensa até o julgamento final do mérito do processo. Uma grande vitória para a classe de enfermeiros e, principalmente, para a população que precisa desse serviço público de saúde. Sem contar que o atendimento já não é uma maravilha. E caso essa liminar não fosse derrubada, a situação iria ficar muito pior. Agora vamos mudar de assunto e falar de segurança. A Parafogo Extintores oferece os melhores serviços de recarga de extintores e com a certificação em metro. O extintor de incêndio é um equipamento de segurança indispensável para todos os tipos de instalações prediais. E a Parafogo Extintores tem o extintor que você precisa. Extintores de pó químico seco, CO2, água pressurizada, automotivos classe ABC de 1 kg e mais. Extintores de 4 e 6 kg. Para vans, ônibus, tratores, máquinas elétricas e do campo. Temos também luminárias de emergência e balizamento. Placas rota de fuga, centrais de alarme, sirenes, acionadores, botoeiras, fitas de demarcação de solo e antiderrapante. Trabalhamos com recarga de extintores com certificação em metro. Parafogo Extintores. Magalhães Barata 97, próxima Câmara Municipal. Telefones 3787-2904, 9-81-16-8011, 9-81-89-4110. Um empresário foi morto na noite da última sexta-feira em Tucuruí. Anderson Souza Siqueira era proprietário de uma loja de celulares que fica na Avenida Veridiano Cardoso, no centro da cidade, quando dois homens em uma moto se aproximaram e efetuaram vários disparos. A vítima morreu na hora. Imagens de populares mostram a movimentação no local pouco depois do homicídio. De acordo com a Polícia Civil, o empresário era uma pessoa muito conhecida no município e não tinha ficha criminal. A polícia ainda não tem pista dos criminosos e a motivação do crime ainda está sendo apurada. O caso está sendo investigado pela Superintendência de Tucuruí. Veja a seguir, cinco pessoas morreram em um acidente de avião em Itaituva. Um avião monomotor caiu ontem no município de Itaituva e cinco pessoas morreram de acordo com o Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos. No TJ você vai ver agora imagens fortes feitas por populares logo após a queda da aeronave. Destroços e corpos. As pessoas muito desesperadas e chocadas com a cena. Minha Nossa Senhora, essa é aquela mulher. Minha Nossa Senhora, essa é aquela mulher. Meu Pai Eterno. Explodiu, ele explodiu. Batiu com a bola. Minha Nossa Senhora, essa é aquela mulher. Não, nós estamos ligando já. Ligado para a bola. Ligado para a bola. Ligado para a bola. E duas mulheres já estão identificadas aqui em escorros. Meu Deus, cara, o que é isso? A aeronave era do tipo Cessna 210 e caiu em uma área urbana próximo ao aeroporto da cidade. Os corpos foram levados para a unidade regional do Centro de Perícias de Altamira. Infelizmente, mais uma tragédia aérea. Bem, agora a gente vai falar de Ligeirinho Gás. Hora do almoço e de repente acabou o seu gás? Não precisa se preocupar, porque agora é só ligar no Ligeirinho Gás. Ele é super, ele é demais, é o botijão da Super Gás Brás. É o melhor na segurança, no peso e na entrega, é garantia pra sua família. Ligeirinho Gás é garantia de durabilidade. Agora representante da Super Gás Brás, líder mundial de gás de cozinha. Lança a promoção, todo mundo ganha. Não precisa comprar pra ganhar. Mande uma mensagem. Ligeirinho Gás é garantia de durabilidade para o WhatsApp. E concorra a gasímetro, recarga de gás e um fogão toda semana. O que era prata, agora é ouro. Ligeirinho Gás, ligou, chegou. Nosso correspondente, o Eliton Moreira, tem informações sobre um incêndio em uma das alas do Hospital Municipal de Marabá. Um curto circuito teria sido a causa do acidente. Por sorte, não houve vítimas. Um final de semana conturbado aqui no município por conta desse incêndio em uma das alas do Hospital Municipal de Marabá. Olha, o incêndio foi de grandes proporções e uma das principais reclamações dos pacientes, usuários do Hospital Municipal Público aqui de Marabá, foi sem dúvida com a demora do Corpo de Bombeiros para conter as chamas nessa ala principal da pediatria do hospital aqui do município. A Secretaria Municipal de Saúde, inclusive a própria ASCOM, assessoria de comunicação da Prefeitura, estiveram aí trabalhando em uma nota para esclarecer o princípio de incêndio. Foi por volta de 10h30 da manhã do último sábado, onde um curto circuito, num dos ar-condicionados da ala de observação pediátrica do Hospital Municipal, que causou esse incêndio. Sete crianças estavam internadas nesta ala e imediatamente a equipe do hospital procedeu à retirada das crianças e acionou, por consequência, o Corpo de Bombeiros, que fez a contenção e debelou o fogo, retornando a segurança ao local. As equipes do sistema móvel de urgência, o Sambu e ambulâncias da cidade foram imediatamente acionadas com precaução para o caso de uma possível retirada do local das pessoas. O evento causou um pequeno tumulto dentro do hospital, mas a situação ficou sob controle e os danos foram apenas em parte da ala de observação pediátrica na parede e também no teto, onde o ar-condicionado estava fixado e, graças a Deus, não tivemos vítima. A Secretaria de Saúde informou que já tomou as providências cabíveis para recuperação do espaço e checagem em toda a parte elétrica. Foi porque exatamente por conta da fiação elétrica antiga que causou um superaquecimento e causou esse incêndio em uma das alas do hospital. Toda a equipe do Hospital Municipal esteve empenhada em prestar toda a assistência às famílias das sete crianças e também para os demais pacientes que passaram pelo incidente que foi, sem dúvida, lamentável. Muitas pessoas saindo de maca, outras com a perna quebrada, mas de alguma forma se arrastando pelo chão, correndo, uma correria muito grande no Hospital Municipal de Marabá, nesse incêndio que aconteceu neste final de semana. Graças a Deus, nenhuma vítima fatal, apenas a parte física ficou deteriorada do hospital. Direto de Marabá, Wellington Moreira para o TJ. Imagina o susto de todos que estavam no momento deste incidente e na ala das crianças, mas graças a Deus que no final deu tudo certo. Daqui a pouco, o casal de agricultores produzem café de açaí em Parauapevas. De volta com o TJ Regional, edição da tarde. E esta semana o Carajás da Sorte traz muitas chances para você encher o bolso. É isso mesmo, no quarto prêmio são 50 mil reais. Acompanhe. Nesta semana do Carajás da Sorte são muitas chances de você encher o bolso. Veja, no quarto prêmio já imaginou 50 mil reais na mão. Que tal esta semana? No terceiro prêmio para dobrar a chance, mais 50 mil que podem ser seus. No segundo e primeiro prêmios, 10 mil e 10 mil, que também não é nada mal, não é mesmo? Sem esquecer dos giros da sorte. Aproveite. Carajás da Sorte, Emmaus. Compre já e colabore. Você já ouviu falar em café de açaí? Não? Em Parauapevas, sudeste paraense, um casal de agricultores encontrou, na necessidade, a ideia para fazer essa criação inusitada. E o que é mais legal, reaproveitando o que geralmente são descartados, confira na reportagem de Adriano Baracho. Fruto típico da região amazônica, o açaí é um dos principais alimentos na mesa do paraense. Conhecido por ser muito nutritivo, também é fonte de renda para centenas de famílias no estado. Além do líquido extraído da fruta, o que poucos sabem é o quanto o caroço do açaí, geralmente descartado, pode ser reaproveitado. Dona Perina, de 50 anos, é agricultora. Há pelo menos 30 anos, vive com o marido na Vila Paulo Fonteles, distante a cerca de 60 quilômetros do centro de Parauapebas. Na necessidade, aliado à criatividade, ela e o marido descobriram mais um produto genuinamente amazônico, o café de açaí. O café de açaí surgiu na necessidade, porque a gente não tinha dinheiro para comprar o café. Aí a gente foi e fez o café de açaí, porque aqui era muito difícil quando a gente veio para cá. E essa foi uma ideia que deixou a gente meio apreensivo. Será que isso vai dar certo? E aí, mas a gente já tinha feito café de arroz, café de milho, porque isso aí é normal, não existe muito a cevada, então a gente já sabia fazer esses cafés. Esse café de açaí foi uma coisa novidade, sabe? A gente, ela disse, não, vamos fazer, vamos tentar. Então vai, ela fez e deu certo. Mas será como esse produto, que já é uma das novidades na região, é feito? O casal de agricultores sai em direção à mata. O período da manhã é o melhor horário para colher o fruto. Após extrair o líquido tradicional na mesa da família, sobra os caroços, que antes era descartado. Mas nas mãos dessa agricultora, vira protagonista de uma inovação. A fabricação é feita ainda de forma artesanal. No pilão é feita a limpeza dos caroços. Aí eu pisei no pilão, aí agora estou abanando para tirar o pelo. Aí aqui ele já está tirado o pelo, já está no ponto de lavar para torrar. Esse é o próximo processo agora de torrar o caroço. Isso, agora é o próximo que vai torrar e depois vai moer. Depois de limpo, os caroços ficam assim. Daqui é direto para o fogo, onde é torrado. Pois é, aqui ele já está torrado. Aí só esfriar, a gente vai moer. O processo no fogão é mais demorado. Cerca de 40 minutos a uma hora para que os caroços fiquem assim. Depois de torrado, dona Perina traz os caroços aqui para este moedor, onde é processado virando o pó. E o próximo passo agora é ir ao fogo. Agora não tem mais mistério. É só seguir a mesma receita do cafezinho tradicional. Água no fogo e acrescentar o pó. Depois de coado, agora é hora de eu experimentar o famoso café de açaí da dona Perina. Não é, dona Perina? É verdade. Vai tomar e falar se gostou ou não do meu cafezinho de açaí. Acesse, então vamos experimentar aqui. Nossa, é realmente muito bom. O gosto lembra muito do cafezinho tradicional. E tem um travosozinho no final que lembra também o açaí, mas realmente está aprovado, dona Perina. Obrigada. E não para por aí. O famoso café de açaí da Perina já está encaminhado para ganhar o mercado. Com o incentivo da Secretaria Municipal de Produção Rural, o produto vai fazer parte de uma feira de café que acontece esse ano em Viçosa, em Minas Gerais. O próximo passo é a gente levar a amostra do café para os laboratórios que são referências de café no Brasil. Após esse estudo mais aprofundado sobre as propriedades do café, nós pretendemos ver a viabilidade econômica para implantar uma fábrica de café. Tucuruí conta agora com a loja Eletromateus. São vários produtos com preços especiais e uma ótima qualidade. E tem mais. Uma super promoção chamada Promotão. A cada R$ 100,00 em compras, você ganha o cupom para concorrer a 5 motos. Eletromateus na Avenida 7 de Setembro, em Tucuruí. O TJ Regional fica por aqui, desejo uma ótima semana para vocês e até breve. Tchau.